Música Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje nós vamos falar de moda aqui no programa E que moda, não é gente? A gente já está vendo muita coisa de lançamento De primavera, verão Ninguém mais quer saber do inverno E eu vou começar assim por um lugar que eu amo muito Que eu acho o máximo e que eu acho as roupas lindas de morrer Que é a Pimenta Rosa A Pimenta Rosa que fica aqui na Silva Jardim Bem pertinho do Zafari e da Anitta Entre a Anitta e a Fabrício Pilar Do lado direito de quem desce a Silva Jardim E eu quero mostrar pra vocês Antes da Ana chegar Pra gente fazer a matéria já Algumas coisinhas Não, deem uma olhadinha no que são essas bolsas, gente Levando em consideração Que a Pimenta Rosa já recebeu também Aquelas bolsas de palha Que vão ser assim, ó O grande hit do verão Falar em primavera, verão Sem falar naquela bolsinha de palha Pra carregar No dia a dia Não é falar de primavera, verão E vocês olhem o que são A explosão de estampas De cores Olhem o que são de maravilhosas Eu estive dando uma olhada Rápida Aqui nas coisas da Pimenta Rosa E eu tô assim, ó De queixo caído Porque as peças Tão lindas de morrer Eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês Antes que a Ana chegue Que eu amei Olha o que é isso aqui, gente Se não é de matar de lindo E como essas peças aqui Tem muito mais Ana, o que tá essa loja, Ana? Ah, então É o tempo e a saudade Mas realmente A gente tá assim Muito preparado pra essa primavera E tá quase que chegando, né? Não, gente E a loja já tá assim, ó Com as cores Da primavera, verão Que é o que a gente quer, não é? Mas tem muitas roupas Que a gente já sai usando agora Hoje tu vai falar de dois itens, não é? Pra as nossas... Não tem como não mostrar Pra as nossas clientes Esse blazer Que ele faz parte, gente De todas as coleções E hoje... E ele tá lindo Nós temos pra oferecer Como se não bastasse Na cor lavanda, Carmen Eu vou ter que mostrar Vamos ter que mostrar Vamos ter que mostrar ele, né? É Não, olha aqui, gente O que é o blazer na cor lavanda Olha o que é o corte desse blazer Lavanda, off e preto Não, e a gente já sai usando ele agora, não é, Ana? Do P ao GG Então não vai ter problema, ó Ninguém vai ficar sem o blazer Não, ninguém vai ficar sem o blazer Tem que sempre pra todos os planos, né? Isso que é bacana, gente Aqui, ó A gente já encontra todas as cores Ana, eu vou pôr um pouquinho disso aqui Deixa eu mostrar, né? Antes da gente falar das camisas Olhem aqui, gente Isso aqui é só uma pelinha Pra vocês verem Eu quero mostrar essa bolsa aqui Que vai ser o grande tem que ter do verão, né, Ana? Tem que ter Olha que lindo esse conjunto, gente Se não era a gente se retirar em tudo E é impressionante, Ana Como a pimenta rosa é uma loja assim, ó Que tu entra E não tem aquela coisa de tu dizer Isso eu gostei, isso eu não gostei A gente gosta de tudo Tem pra todos os gostos Como é que pode isso? E nós vamos falar do que mais hoje, Ana? É do casaco E das camisas E das camisas, gente Então, as camisas, elas são maravilhosas também E olha que lindas Em várias cores É, olha, é amassadinha, ó Ela tem um tecido amassadinho E a camisa, ela teve, assim, um retorno muito grande Muito grande E nós temos ainda na cor lavanda, na cor pink Ah, eu vou achar ela Vamos achar, vamos mostrar A lavanda tá chegando A branca, olha Olha aqui, gente Não tem como não mostrar pra vocês Olha aqui que lindas A branca Olha que linda Não, e vale usar por fora, por dentro, amarradinha, não é? Com certeza Gente, vale usar como a gente O que favorece mais pro nosso tipo físico Eu, por exemplo, já amo usar uma camisa assim por fora Amo Eu acho lindo E eu gostaria de pegar pink Como eu amo pink, Carmen Ai, eu também gosto muito Ai, não tem como não mostrar Olha que linda, gente Não tem como não mostrar pra vocês E é uma das coisas também que vai bombar, né? Linda, maravilhosa Olha que linda Não, isso aqui com a gente bronzeada Tem mais bonito? Olha aqui, ó O difícil é a gente dizer qual é a cor mais bonita Porque a gente tem vontade de pegar todas Todas Tem que ter todas Não é? Vamos falar o preço? Pode? Claro que só Opa, vamos então 1,86 1,86 E nós podemos parcelar em até 4 vezes Olha aqui, gente Não, e olha a cor Peço no parcelamento É de levar, ó Uma de cada cor 1,86 1,86 1,86 1,86 Um preço super bom Porque a gente nem esquece de ter esse lançamento E eu acho que foi muito bom tu falar o preço, sabe, Ana? Porque a tua loja, ela é muito sofisticada E ela tem muita coisa linda E as pessoas imaginam que ela seja muito cara Gente, não A pimenta rosa trabalha com preços extremamente justos Com roupa de extremo bom gosto, não é? Roupas e acessórios, não é, Ana? Semana que vem, vamos mostrar mais? Vamos Mas antes, ó Vocês vão ficar, então Com a nossa modelo Que vai mostrar uma roupa pra vocês Uma produção De babá, né? E a gente lembra o horário E lembra que tem estacionamento De segunda a sexta das 9 às 19 Sábado das 9 às 18 Estacionamento com o Manobrista Tem coisa melhor? Não tem como não vir Aqui na Silva Jardim Pertinho do Zafari e da Anitta Entre a Anitta e a Fabrícia e o Pilar A gente quer todo mundo aqui, né? É isso aí Então tá, semana que vem, ó Tô batendo ponto aqui Ok Sim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri